E o Vasco voltando a ser Vasco. Tu viu essa pelada braba, Chico? Vi, foi o Vasco agoniado pra fazer um gol. Fogão tá subindo. E o Vasquinho descendo. O primeiro lance de perigo no jogo foi do Anão da Colina, mas foi só com 20 minutos de jogo. Mas o chute foi mais fraco que água de salsicha. E teve essa muleirada mortal de Raniel. Ah, miserável, hein? Aí foi quando o Botafogo acordou e foi pra cima do Vasquinho e fez uma jogada bem trabalhada, João. Cruzamento rasteiro na área e Erisson empurra pra dentro. Pela posição parecia impedido. E o Bandeirinha marcou impedimento. Aí o Vá mandou e o Marujo se ensinou. Confirmou o gol do fogão. Mas o Vasco é azalado mesmo. Erisson touro. Agora no segundo tempo brilhou a estrela de gatito. Só defesaça. É, e essas defesas dele fizeram muita gente ganhar uma grana na 1xbet. Vamos vendo as defesas dele no jogo enquanto a gente fala do maior site de aposta do mundo. Ele é parceira da La Liga, do Barcelona, do campeonato italiano. E tem todo tipo de campeonato pra apostar. Só falta ter a briga de galo. Faça o cadastro, coloque o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. Link na descrição. Mais um chute perigoso, João. Mas ele como um bode... O homem fechou o gol. O Vasco pressionou muito no segundo tempo. Mas não contavam com um goleiro frechado que mesmo quando não pegava tinha sorte. É, e o Vasquinho aos poucos vai voltando ao normal. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com os jogadores vestindo a camisa do seu rival. Ficou sensacional. Clique aí.